Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Cuide Mais de Você, meu nome é Cássia e eu sou uma apaixonada pelo autocuidado. Gente, hoje eu venho com aquele vídeo amado que eu particularmente amo assistir, né? Sempre que eu tenho tempo eu vou lá garimpar, vou procurar esse tipo de vídeo que é os produtinhos acabados. Por que que esse vídeo é uma paixão nacional? Porque é através dele que a gente descobre aqueles produtos que deu certo, que não deu. A gente conhece produtos novos e já tem uma ideia, né, de mais ou menos como que ele funcionou, tá? Então, o que que eu fiz aqui, ó? Deixa eu ver se eu não derrubo nada. Eu aproveitei a minha caixinha da Glambox pra colocar os produtinhos porque acabou bastante miudeza, né? Então, deu pra colocar aqui, tá? Então, vou fazer em duas etapas. Deixa eu deixar aquela ali por último. Ai, tá caindo já, peraí. Ai, pronto. Então, vou fazer em duas etapas porque parece que tem pouca coisa, mas acabou bastante miudezinha, tá? Gente, acabou uma caixinha desse algodão Cotton Baby, tá? Uma caixinha que eu tava usando ele pra tirar maquiagem, que raramente eu uso, né? Mas, assim, mas é pra usar, passar água micelar, limpar o rosto, tá? Então, ele tava ficando no banheiro e acabou. Já tem outra lá, tá? Dessa mesma marca, eu gosto bastante. Acabou também uma embalagem de hidratante Amora Vermelha de Aboticaba. É, o refio... Na verdade, gente, eu coloquei ele na embalagem, tá? Mas ele tá, assim, menos da metade, logo ele já se... já se finda. É, acabou também um litrão de antisséptico Plax, Colgate Plax, todo mês. Esse aqui é um produto cativo, todo mês tá aparecendo por aqui. Eu uso bastante isso aqui. Deixa eu ir colocando ali pra não acumular aqui. Acabou também um sabonete íntimo Dermacid de Jasmine. Nossa, ele é muito perfumado. Eu gosto bastante. Nossa, esse aqui, eu acho, gente, que já é a terceira ou quarta embalagem que acaba. E eu já tô usando uma lá, tá lá no meu box e já tá pela metade. Eu tenho que pensar em comprar outro. Eu acho que eu vou trocar um pouco, né? Porque a gente vai... Por mais que seja um produto muito bom, a gente vai enjoando um pouquinho da fragrância, né? Então, enfim... Ah, deixa eu falar. Esse aqui, gente, volto a comprar, como faz muitos anos que eu uso desse aqui, tá? Então, volto a comprar. Assim como eu já comprei, já tenho um backup lá no banheiro. Esse aqui, ó, Amore Jabuticaba, Amore Vermelho Jabuticaba, volto a comprar. Não no momento, porque como eu usei bastante, eu tô meio enjoada assim na fragrância, tá? E eu também, eu tô conhecendo novos hidratantes, de novas marcas. Então, aguarde, né? Aguardem aí, porque vai sair vídeo de comprinhas. Eu comprei bastante coisa, garimpei, né? Bastante coisa, assim, baratinha, de boa qualidade. Então, esperem que vai sair bastante vídeo com produtinhos novos, com novidades por aqui, tá? Então, assim, quando eu vir numa promo, eu compro sim. Porque é um produto, assim, de ótima qualidade, um preço bom e a fragrância é deliciosa. Mas, como eu tô querendo conhecer novos produtos, então, por enquanto, eu não compro só por esse motivo. Esse aqui também, volto a comprar sim, é muito bom. Mas, no momento, eu dei uma enjoada, assim, da fragrância. Eu usei muito, né? Acho que é a quarta ou quinta embalagem, em seguida. Então, eu vou dar um tempo, vou tentar uma ou outra, assim, né? Pra gente variar um pouco. Acabou. Creme dental, basiquinho. Eu já falei em outros vídeos, né? Que todos os meus cremes dentais e produtos que tem tampinha, muitas vezes, aparece aqui sem a tampinha. Porque eu junto pra uma ONG de proteção animal, tá? Então, eles têm o projeto de reciclagem das tampinhas. Então, eu junto, tá? Gente, tá tudo aleatório. Aqui, eu não separei, eu não categorizei por produtos. Então, eu vou mostrando tudo aleatório. Ó, acabou também esse creminho de pé aqui, ó. Que é da Natura Todo Dia, ó. Usei até o finalzinho. Cheirinho super fresquinho. Esse aqui é folhas de limão e graviola, tá? Usei até o final. Acabou mais um Nivea Amora Shine. Ó, usei. Tá vendo? Usei até o finalzinho. Delícia, gente. Cheirinho, docinho, azedinho. Não vivo sem. Nossa, já acho que... Nem sei quantas embalagens dessas eu já usei. E tem outra lá em uso. Já está pela metade. Acabou. Duas embalagens de lencinho umedecido. Um, esse aqui, ó. Piquituxo. Eu gosto muito desse lencinho. Por quê? Além de ter um preço muito bom, ele vence... Na verdade, a toalhinha, né? Vem 60 unidades. E tem esse fecho aqui, ó. Vendo? Que não deixa secar, ressecar a toalhinha, tá? Então, eu gosto bastante. E acabou também esse aqui. Que eu gosto bastante também dessa marca Bebê Natureza. Esse aqui é lenços umedecidos lavanda do campo. É uma delícia. Nossa, é muito cheiroso. E é muito umedecido, muito molhadinho. Aí, o que eu faço? Eu tiro dessa embalagem e eu coloco numa... Numa caixinha que eu tenho, de lencinho que eu comprei uma vez e guardei. Então, a caixinha mantém ele bem úmido, tá? E essas embalagens aqui, só com esse... Coisa de adesivo aqui pra abrir, ele acaba ressecando. Então, vamos para a segunda... A segunda leva, gente. Ó, acabou esse sabonete aqui, basiquinho, né? Flor de IP. Ele é flor de maçã e framboesa. Bem cheirosinho, bem basiquinho, baratinho, tá? O que mais? Acabou também, gente, esse protetor solar aqui da L'Oreal, o V Defender. Ó, esse aqui é o hidratação revitalizante. Ah, peraí, deixa eu diminuir, gente. Não tá dando pra enxergar direito. Tá dando um pouco de reflexo, ó. Ai, não vai dar pra enxergar. Tá vendo aqui, ó? Hidratação revitalizante. Esse aqui eu não compro mais, por quê? Ó, usei até o final. Eu senti que a minha pele ficou muito oleosa. Nossa, ficou muito, muito oleosa. O que eu tô usando agora, aqui é verdinho. Eu acho que é anti-oleosidade. Eu não lembro bem, tá lá no banheiro. Mas esse aqui, azulzinho, de hidratação revitalizante, não compro mais. É um ótimo produto, mas é por conta de ter deixado a minha pele oleosa. Então, eu prefiro que tenha faixinha verde, que se eu não me engano, é anti-oleosidade. Acabou também um sabonete esfoliante da linha Cuide-se Bem, do Boticário, ó. Usei até o final, até o cheirinho ainda aqui, ó. Esse aqui é o Sol e Água Fresca, tá? É sabonete líquido esfoliante. Gente, esse aqui rende, nossa, mas ele rende. Durou, durou, durou. Eu tava até enjoada dele, tá? Mas acabou, ó, até o final. Ai, gente, peraí. Falei tudo, né? Você compra de novo, não. Então, a cabeça tá que tá. Esse aqui eu compro sim, novamente. Se eu vier de uma promo, eu compro sim. Por enquanto, não vou comprar, porque eu tenho dois ali em estoque. Eu tenho um que eu comprei da Nivea, né? Esfoliante da Nivea. E tem um outro, que eu tô louca pra usar, que veio na minha caixinha da Glambox agora, de agosto. Eu lancei vídeo, gente, no domingo, mostrando os produtinhos da Glambox de agosto. Veio perfeita. Amei todos os produtos. E veio um esfoliante corporal de cereja, que eu tô louca pra usar, tá? Então, como eu já tenho dois esfoliantes, já novinhos, por enquanto eu não compro esfoliante corporal. Mas se eu, né, futuramente pegar uma promo, compro sim, porque ele é excelente. Os grânulos dele, conforme você vai passando no corpo, assim, com a esponja, eu gosto daquela esponja fofinha, sabe? Ele vai derretendo, ele vai hidratando, não fica aquela sensação de areia, que chega até a machucar, tem alguns que chega até a machucar a pele, tá? Esse aqui não. Além dele hidratar a pele, você fica com aquele cheirinho, esse cheirinho aqui do sol e água fresca na pele por bastante tempo, tá? Muito, muito, muito perfumado. Volto a comprar sim. Outro produtinho que acabou foi esse hidratante de mãos aqui da Egeo. Gente, ele é mais perfumado que o perfume, vocês não acreditam. Ele exala mais do que o perfume. E a fragrância é idêntica ao Egeo Dolce. Nossa, quando eu comprei, acho que foi na Black Friday do final do ano, do começo do ano, não lembro. Eu peguei numa promoção, eu comprei três. Ele vem em 50 gramas, acho que eu paguei R$16 em cada um, aí já aproveitei e peguei três. Ele rende muito, hidrata bem e a perfumação é maravilhosa. Então, se vocês tiverem a oportunidade, gente, vale a pena, porque ele exala mais do que o próprio Egeo. Então, volto a comprar sim. Outro produto que acabou, que tá sempre, né, acaba onde eu compro o outro, que é esse removedor de esmalte aqui da Beira Alta. É fragrância de uva. Nossa, ele é muito perfumado, gente. Eu queria um perfume com esse cheirinho. É cheirinho, sabe aqueles, tipo aqueles leite fermentado, aqueles Yakult do Bob Esponja, que é de uva? É esse cheirinho aqui. Nossa, é muito gostoso. Então, como eu faço eu mesma, né, sou eu mesma quem faz as minhas unhas, eu uso muito, muito, muito esse removedor de esmalte. Então, acaba onde eu tô comprando o outro. Acabou também um olhinho de rosa mosqueta. Gente, eu até saí o rótulo de tanto que eu usei. Ó, tem uma gotinha aqui, mas eu vou descartar. Nossa, deve ter, assim, ó, um tiquiquinho, assim, ó, porque ele começou a ficar com cheiro de óleo de cozinha. Ai, então, sabe aquele óleo velho de gordura? Então, eu imagino que já esteja próximo, né, não consigo ver. Mas ele não ficou muito tempo, assim, não tá vencido, não, porque ele não ficou tanto tempo, eu não fiquei tanto tempo usando. Mas eu acho que é porque, por usar mesmo, abrir, fechar todos os dias, manusear, ele acaba ficando mesmo com esse cheiro estranho. Ai, credo. Então, como eu tenho só uma gotinha, eu vou descartar, mas é um ótimo olhinho de rosa mosqueta, tá? É da Pharmax. Ele vem 30ml. Eu lembro que eu paguei, acho que foi 16 reais, e ele me deu muito. O olhinho de rosa mosqueta, eu gosto de passar ao redor dos olhos, porque ele tira a olheira, previne linhas de expressão, tira aquelas bolsas. Eu passo, assim, na pele pra hidratar e pra evitar manchinhas, né, prevenir manchinhas e pra também clarear manchinhas. No momento, eu não volto a comprar, por enquanto, esse, nem esse olhinho, nem outro, nem outra marca. Por quê? Eu tô usando um sérum da Max Love, que é de rosa mosqueta, eu estou amando. E eu tô usando também a água micelar de rosa mosqueta e tô amando também. Então, como eu tenho já bastante sérum que eu comprei, e tem um vídeo, gente, que eu lancei de comprinhas de farmácia, há umas duas semanas atrás, que eu mostro todos os sérums que eu comprei da Pharmax, não, da Max Love, e tem de rosa mosqueta. Então, só por esse motivo, por enquanto, eu não compro, mas é um produto muito bom, tá? Rende bastante e muito bom custo e benefício. Outro também que acabou foi esse hidratante aqui da Cuide-se Bem. Cuide-se Bem é Boa Noite. Foi um brinde, né, de comprinha, usei até o final. Esse aqui, gente, eu não compro. Eu acho o cheiro dele meio enjoado, sabe? Eu não sei, não me cativou, não. Usei, porque eu ganhei, não vou desfazer. Desfazer. A hidratação é excelente, mas, fala que tem cinco vezes mais camomila, mas eu acho o cheiro dele estranho. Em termos de hidratante, assim, com cheirinho de conforto, de calmaria, eu sou mil vezes o da Monange, de flor de lavanda, que, na minha opinião, é o melhor hidratante que tem de lavanda, até o momento, tá? Eu tô testando bastante coisas diferentes, tô conhecendo bastante coisas, mas, até o momento, eu dou total prioridade pro flor de lavanda. Esse aqui não volto a comprar, tá? Só porque, é porque, não sei, a fragrância, por enquanto, não bateu comigo, não deu certo comigo. Mas, a hidratação é muito boa, tá? Aqui, fala, hidrata, revitaliza, pele macia e suave, absorve rapidinho, é verdade. Reduz o ressecamento, pele protegida e cinco vezes mais camomila, tá? Então, assim, é só por conta da fragrância mesmo. Deixa eu pegar aqui mais alguns cremes dentais, gente. Acabou esse aqui, ó, Sorriso Fresh. Tô gostando bastante, tô usando já faz alguns meses, esse vermelhinho aqui, ó, ele é dez vezes mais refrescante, tô amando. Tem um cheirinho muito bom, porque, assim, eu tenho um pouco de problema com o creme dental que arde a boca, eu não gosto. Tipo, o Colgate, me arde muito. Meu marido ama. Então, quando eu vou comprar, pra mim, eu compro desse aqui, ou aquele Sorriso Normal, que tem listradinho de branco e azul. E esse aqui. E pra ele, eu compro o Colgate, mas eu não gosto, me arde a boca demais, tá? E acabou mais dois desse aqui, 3D White, que eu uso também bastante, pra prevenir manchas nos dentes, né? Fala que ajuda a clarear. Eu gosto, faz muitos anos, nossa, faz muito mais de dez anos que eu uso. Porque, assim, gente, eu vou falar a verdade. Eu não sou muito fã de fazer clareamento, porque eu não vivo sem o meu cafezinho diário. Não vivo, gente. Eu sou apaixonada por café. O meu dia não começa se eu não tomar o meu cafezinho de manhã, né? À tarde também eu tomo. Então, assim, eu sou muito apaixonada por café. E quem faz clareamento, tem que ficar um tempo sem tomar café. Eu prefiro o meu café. Então, o que acontece? Eu dou, eu uso esses cremes dentais aqui, pra prevenir manchas, e vou tomar o meu cafezinho diário, feliz da vida. Gente, acabou também. Outro sabonetinho basiquinho aqui, flor de IP. Bem perfumado. Esse aqui é rosas brancas e avelã. Baratinho de mercado. Cheirosinho. Acabou também esse desodorante Rolon aqui da Nivea. É Active Dry Comfort. Gente, isso aqui volto a comprar sim. Ai, que delícia. No entanto que, da última vez que eu comprei desodorante, eu comprei um kit que veio dois, daquele Giovanna Baby Classique, o rosinha. Gente, aquela fragrância maravilhosa. Eu amo. Ele é super... Ele é ótimo. Eu já falei num vídeo que eu fiz aí, há algum tempo atrás, o quê? O que aconteceu? Eu fui viajar o mês passado, e eu levei aquele desodorante. E assim, eu levei no bolsinho, assim, da mochila, pra estar mais próximo, se caso eu quisesse reaplicar, gente, sempre leva o desodorante na bolsa, em viagem, nunca derramou, sempre assim. Ele acaba tombando, nunca derramou. O que aconteceu? Com o Giovanna Baby, a primeira vez na minha vida que acontece isso. Gente, e aqui, ó, ele derramou tudo, mas derramou, que metade do produto eu perdi. Quando eu abri, caiu, assim, aqui, ele parece um creminho, né? Então, assim, eu não volto a comprar. O primeiro do kit tá quase acabando, e quando acabar o segundo, não volto a comprar o Giovanna Baby, não pela qualidade do produto, mas pela embalagem, muito ruim. Nossa, muito ruim. Agora, esse aqui, eu volto a comprar sim, tá? Eu sempre alterno, entre Nivea e Dove, são os meus preferidos. Eu não sou fã de desodorante aerosol, é uma coisa minha, eu parece que me sufoca, eu não sei se eu sou sugestionável, mas parece que me sufoca, então, eu sempre, a minha vida inteira, minha vida inteira, eu sempre usei o Solon, e esse aqui, volto a comprar sim. Acabou também, gente, um serum da Cronos, ai, não tá focando, tá muito, muito pra focar, da Cronos, é um serum intensivo pró-fermeza, concentrado, de jatubá, biosacarídeos, e, é, biosacarídeos, é um, é um serum, né, anti-idade. Gente, isso aqui é excelente, inclusive, uma dica, né, eu sou a rainha do reaproveitamento, o que que eu fiz? É, eu já usei vários desses, eu tirei o rótulo, então, eu tiro o rótulo, eu higienizo, ai, eu coloco álcool e gel, aqui, ó, dá pra, ele é, ó, tá vendo? Eu higienizo bem, ai, eu coloco álcool e gel aqui, e eu deixo na bolsa, porque assim, eu tenho uma bolsa que eu uso pra trabalhar, uma outra bolsa que eu uso pra quando eu passear, então, eu deixo um em cada bolsa, deixo assim, deixo aqui pela casa, às vezes, quando eu vou sair, então, eu deixei vários frasquinhos desse aqui, pequenininho, com álcool e gel, e você faz o pão vizinho, e dá pra usar, então, uma dica, né, de reaproveitamento de embalagens, porque, gente, é uma ajuda de ação, a gente descartar uma embalagem de vidro, é bem grosso, eu tenho, eu morro de dó, então, esse aqui, eu não vou descartar, eu vou higienizar, eu vou tirar o rótulo, e, em algum momento, eu posso colocar álcool em gel, que a gente usa muito, sabonete líquido, né, é bom também carregar na bolsa, porque a gente usa bastante, então, isso aqui, vai ser reaproveitado, e até hidratante, gente, pra viajar, né, pequenininho assim, ó, a gente coloca hidratante aqui, e dá pra levar pra uma viagem, então, dicas de reaproveitamento, me sigam para mais dicas, gente, eu sou a doida do, da reciclagem, do reaproveitamento, acabou também, um creminho, esse aqui, gente, eu vou testar o rótulo, é um creminho, que eu ganhei também, brinde de comprinha, que é ácido hialurônico, da Boticário, eu usei até o final, eu corto, e uso o rapo até o final, gente, esse creminho aqui, é muito bom, tá, mas, eu, não, não sei se eu compro, porque eu acho o valor dele, caro, acho ele caro, tá, e, a qualidade dele, é bem similar, a outros mais baratinhos, é bem similar, ao da princípia, que eu estou usando, de um serum de ácido hialurônico, então, assim, eu não vi nada de extraordinário, na minha pele, para falar bem a verdade, eu estou vendo, muito mais resultado, com os produtos, que eu estou alternando, entre da princípia, e da max love, do que com, isso aqui, Boticário, que é caro, que é caro, então, não compro, tá, se eu ganhar de brinde, eu uso, mas, para comprar, não vejo nada de benefício, não, acabou também, um protetor solar, tá, esse aqui, eu levei para a praia, já tinha um tanto, e eu acabei de usar, gente, aqui está falando, ó, corpo e rosto, é, corpo e rosto, oil free, ele tem proteção 30, gente, aqui, é, ele é muito sequinho, as vezes, eu acabo até passando no rosto, na verdade, eu tenho um outro desse aqui, lá no banheiro, que está pela metade, e, eu vou ser bem sincera, eu estou gostando muito mais, da textura desse aqui, no meu rosto, do que, do que o, que é igual esse aqui, sabe, esses daqui, eu estou achando, a pele ficando muito oleosa, e eu estou usando muito isso aqui, eu não sei, se, o que está falando aqui, ó, corpo e rosto, mas eu gostei, teve um dia, que o meu, o protetor solar, é, de rosto, estava nesse quartinho aqui, que eu tinha gravado, os usados, e eu tinha que passar, lá no banheiro, eu estava na correria, eu acabei passando esse aqui, no rosto, eu gostei da textura, minha pele ficou sequinha, então, ó, eu, vou, estou usando, estou gostando, tem proteção 30, aqui fala rosto e corpo, aí eu fui, e estou gostando, então, assim, tem muitas coisas, que as vezes, na hora ali, a gente usa, assim, na, né, sem esperar, e dar um bom resultado, tá, estou gostando, acabou também, gente, uma, ah, volto a comprar sim, tá, no entanto, que tem outro pela metade, no meu banheiro, amo, amo, amo esse, protetor solar aqui, da Nivea, gente, acabou também, uma vitamina C, da Tracta, aqui, gente, isso aqui, eu vou usar, até o fim dos meus dias, ai, que susto, achei que, eu levei um susto, achei que estava no barulho, gente, isso aqui, eu vou usar, até o fim dos meus dias, até o fim dos meus dias, é maravilhosa, isso aqui, quando eu comprei, eu paguei 32 reais, eu já usei vários, frasquinhos, isso aqui, eu sempre compro, no site, beleza na web, essa aqui, quando eu comprei, eu paguei 32 reais, gente, eu já falei num vídeo, mas eu vou falar de novo, porque tem bastante gente nova, chegando aqui, graças a Deus, e eu tinha, porque assim, eu morei seis anos no estado de Rondônia, e lá é muito sol, muito quente, por mais que a gente passe filtro solar, muitas vezes surge uma manchinha ou outra no rosto, quando eu voltei a morar aqui no estado de São Paulo, eu tinha uma manchinha aqui ó, na testa, que não saía por nada nesse mundo, eu tinha usado vários ácidos, tal, comprei um kit, da marca, da Mary Kay, prometia, né, milagre, paguei caríssimo, nada, e não sumia aquela manchinha, aí um dia, eu vi uma promoção, essa, essa vitamina C, resolvi testar, gente, foi ela que tirou a minha manchinha aqui, ela é perfeita, ela é baratinha, ela rende, a pele fica aveludada, gente, super indico, todas as pessoas que perguntam pra mim, uma, e pede indicação de uma vitamina C, com ótimo custo e benefício, eu indico, a vitamina C da Tracta, é excelente, tá, eu tô usando atualmente a da Max Love, que eu comprei, veio duas no kit, tô mostrando também, tá, mas, assim que eu vir uma promoção, eu vou comprar essa aqui também, que eu quero usar junto, essa aqui é perfeita, tá, zero defeito. E, pra finalizar, gente, o vídeo, até que enfim, acho que eu vou conseguir fazer um vídeo mais curtinho, eu usei ontem, essas duas amostrinhas aqui, que é da linha Match, eu ganhei brinde de comprinha, ah, deixa eu pôr pra cá, brinde de comprinha, que eu fiz, e é o shampoo e o condicionador, essa linha aqui é nova, é reconstrução, tem peptídeos inteligente, óleo de amaranto, reverte os danos mais profundos no primeiro uso, tá, gente, o cheiro disso aqui é uma coisa de outro mundo, é muito cheiro cremoso, é docinho, nossa, delicioso, eu amei isso aqui, quando eu vir uma promo, dessa linha, eu quero adquirir o shampoo, o condicionador e a máscara, se tiver também o levinho, ou o creme de pentear, eu quero também, tá, é muito bom, é pra reconstrução, amei, aprovadíssimo, e eu quero comprar. Gente, então, esses foram os produtos acabados, de, vamos colocar, do dia 10 de julho, até agora, 9, 10 de agosto, tá, deu um mês, mais ou menos, e antes de finalizar o vídeo, eu só queria dar uma boa notícia pra vocês, hoje, hoje, nesse dia, 9 de agosto, eu completei as minhas 4 mil horas assistidas, hoje de manhã, eu fui olhar, que eu sempre, assim, eu acompanho, né, as estatísticas, tá, as estatísticas dos vídeos, pra ver como que tá indo, se tá indo bem, o que que eu tenho que melhorar, né, o que que eu tenho que fazer, e a gente vai melhorando a cada dia, a gente vai aprendendo, né, e hoje eu olhei, e eu completei, né, eu cheguei nas 4 mil horas, então, assim, falta alguns ali, uns, uns 20 e poucos inscritos, pra eu começar a monetizar, então, assim, eu tô muito feliz, muito satisfeita, porque eu nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar, né, a esse ponto, assim, de conseguir monetizar, e pra mim, é um grande feito, porque existe uma grande concorrência, né, existe muitos canais muito bons, então, pra mim, gente, que é um canal pequeno, chegar nas 4 mil horas, é muita felicidade, eu tô muito, eu tô radiante, tá, queria agradecer a todo mundo, que tá sempre aqui, firme e forte, assistindo os vídeos, dando sugestão de tema, deixando joinha, deixando comentário, a gente interage muito, a gente faz amizade, isso é muito positivo, gente, muito obrigada, graças a vocês, que hoje, né, no dia, hoje é dia 9, né, 9 de agosto, eu consegui chegar, nas minhas 4 mil, e pouquinhas horas, tá, então, agora, falta só bater os mil inscritos, pra começar o meu processo de monetização, gente, muito obrigada, tá, então, gente, é assim que eu finalizo, então, esse vídeo de produtos acabados, e aí, o que vocês têm usado, o que acabou aí na casa de vocês, tem alguma coisa aqui que eu usei, que vocês também usaram, que você, que acabou também na casa de vocês, tem alguma coisa aqui que vocês, que eu usei e não deu certo, vamos trocar figurinhas, né, porque às vezes tem coisa que não dá certo pra mim, dá certo pra vocês, e vice-versa, e aí a gente vai conhecendo certinho, tá, gente, quem não for inscrito, se inscreva aqui, tô lá, tô quase chegando nos mil inscritos, vamos chegar ali, junto nos mil inscritos, tá, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe aqui a sua sugestão de vídeo, que eu vou trazer, tá, gente, um grande abraço pra todo mundo, e tchau, tchau, até o próximo vídeo.